Olá, aluno! Você estava acostumado a acessar o Positivo On localizando a sala virtual aqui no menu superior e quando clicava na disciplina, poderia visualizar as trilhas, as atividades e as avaliações, não é mesmo? Agora, na nova plataforma, você vai entrar com seu login e senha, selecionar aqui a sua escola e em seguida, já estará no novo ambiente. Ele ficou muito mais fácil. Então, agora, todas as suas provas, as avaliações, estarão reunidas aqui nessa área. Quando você clica em avaliações, será possível você visualizar quais são as provas que os seus professores criaram, então, aqui vai aparecer, e também as tarefas. Quando os professores enviarem tarefas, elas ficarão disponibilizadas aqui. Além disso, você poderá também acessar aqui as salas virtuais. Então, quando os seus professores agendam, elas ficam aqui disponíveis para você fazer o acesso. O plano semanal é uma novidade e nele você vai poder acompanhar, além dos recursos que você já estava acostumado, como, por exemplo, as videoaulas do SP com você, vai visualizar também o conteúdo do livro e aqui os recursos educacionais digitais. Caso o seu professor queira liberar algum conteúdo adicional, como um site bem bacana e um vídeo do YouTube, você poderá também visualizar aqui nesse plano semanal. Além disso, quando a gente volta aqui para a tela inicial, é aqui que você vai poder visualizar o conteúdo dos livros. Então, você vai poder selecionar e fazer a leitura diretamente no seu computador ou no seu celular. E logo abaixo, toda vez que os seus professores criarem algum evento e colocarem alguma informação importante, ficará registrado aqui na agenda. Então, a agenda será o local onde você vai conseguir visualizar as tarefas que os seus professores criaram, inclusive, caso eles tenham colocado algum conteúdo associado. E, para fechar, você também pode acompanhar aqui no feed as mensagens que o seu professor criou, enviando para você algum aviso ou alguma informação, inclusive, até mesmo um vídeo do YouTube que você consegue abrir. Legal, pessoal? Então, vejam que o novo Positivo ON tem muita coisa bacana. Aproveite e bons estudos! Obrigado, pessoal!